Bem-aventurados, caríssimos, todas as criaturas regentes da sua plenitude divina, prestando cada vez a atenção às diretrizes, aos sinais do campo espiritual, trazendo toda a leveza tranquilizadora que é o resplandecer na espiritualidade. Repousar na espiritualidade, nada estar em conexão com atos coercitivos cobradores. Quanto mais leveza vocês derem para as estruturações da educação mediúnica, mais vocês repousarão dentro desta plenitude da espiritualidade. Ao se falar espiritualidade, está se falando de algo muito inerente a todos os seres que estão habitantes em regime encarnatório, em estruturação encarnatória aqui no planeta Terra. E a espiritualidade segue nos campos intuitivos, nos campos direcionadores, por quais balizas precisa e pode cada vez mais avançar nas estruturações da consciência. Quarta-feira passada, dialogueiro um pouco sobre o acesso a essa consciência, a magnitude de vivenciar esta consciência. E hoje trago mais uma baliza, que é o exercitar esta consciência. Não precisa, os ditames muitas vezes são colocados em campos teóricos, mas há necessidade do exercício, exercitar. Não precisa apenas saber. É preciso, cada vez mais, compreender a efetividade e a aplicabilidade em suas jornadas de vida. A mediunidade, cada vez mais ancorada na pacificação, na leveza, de que é os guias espirituais, mostrando para você quais são as balizas pelo pulsar da sua bússola que está no seu coração. E dentro dessa jornada, caríssimos, vocês vão se despindo de todas e quaisquer formas de, como a outra pessoa vai entender, diante dessa dinamicidade, desse ato espiritualista de ser, desse ato ecumênico de ser, deste ato que repousa a plenitude de que, se você quiser cantar uma música desta liturgia religiosa, cante. Se você quiser orar, fazer mantras, mudras, pontos de umbanda, ou de quaisquer outras formas de manifestações de religações espirituais, assim faça, caríssimos. É importante observar que, muitas vezes, a mente imediatista, a mente racionalizada imediatista, aquela que não está conectada com o Espírito, coloca o dever de enquadramentos. Devo enquadrar os meus comportamentos, aquilo que repouso no meu saber, em alguma estruturação rígida e fechada, não me permitindo a leveza de transitar e fluir pela minha essência e, consequentemente, observar quais as necessidades reais do seu Espírito. Muitos Espíritos encarnados neste planeta Terra, vindo de questões muito fortes, de aprisionamentos religiosos muito fortes, e, assim, muitas vezes, estes aprisionamentos ainda reverberam nesta encarnação de muitos, diante da rigidez do pensar de que, para evoluir espiritualmente, preciso sofrer. Mas, caríssimos, esta frase contém alguns equívocos na interpretação, alguns equívocos em você compreender que você somente evoluirá em Espírito com sofrimento. E aí, consequentemente, existe uma armadilha para você colocar. Mas isso que está acontecendo na minha vida é o meu karma e devo me acostumar com este karma. Caríssimos, muito importante chamarmos a atenção para esta questão que vocês colocam muitas vezes em ter que acostumar com isto que é um karma para a minha vida. Caríssimos, se vocês nasceram do amor, nasceram para vivenciar o amor neste educandário planetário, se vocês nasceram e estão aqui para vivenciar a liberdade, a ressonância cada vez maior da felicidade e suas múltiplas faces. Engessar-se na dor, engessar-se no karma de que isso acontece na minha vida e eu devo me acostumar com esta rigidez e com estas dores, com estes sofrimentos, com estas correntes que carregam há anos, há anos. Caríssimos, bem-aventurados todas aquelas pessoas que compreendem a pacificação da união de Deus, Pai e Mãe, Divina Consciência em seu propósito divino encarnatório de agora. Cada vez mais buscando estes arcabouços das vidas pretéritas, observando esta junção da felicidade. Felicidade. Se alguém fez algum mal para você, quer seja em pensamentos ou quaisquer outras formas manipuladas de magias, de energias, caríssimos, mantenham-se em calibre e em frequência elevada. mantenham-se vigilantes e obstinados na sua frequência, da sua fé e das suas orações. Pois tudo aquilo que, porventura, qualquer pessoa que tenha feito contra você, não terá força para te atingir, a não ser que você esteja no mesmo patamar energético e frequencial, baixando a sua frequência, pois essas energias, essas questões enviadas, seguirão para drenar e puxar você para reduzir o seu campo energético e, consequentemente, igualar e, assim, se acoplar perfeitamente a você. Não existe maior maldade que um ser humano pode fazer com o outro, que é a emissão de pensamentos maléficos e repetitivos e congelados em relação ao outro. Muitas vezes se coloca como se algo que está em uma encruzilhada, que está em algum outro local, mas, caríssimos, o pensamento maléfico enviado para uma outra pessoa é uma magia muito forte e, ao mesmo tempo, que requer que aquela pessoa que foi destinada esteja em uma observação, em um estado de prece equilibrado para que não receba nenhum resquício daquilo que foi colocado contra aquela pessoa. Pois, muitas vezes, quem envia essas destinações encontra aliados espirituais que estão em calibres de baixeza espiritual, zombeteiros espirituais, zumbis espirituais que estão dispostos a acatar e aceitar qualquer negociada para alimentá-los e permanecê-los no aprisionamento planetário Terra e, consequentemente, fazem como se fossem portadores da maldade para atingir aquela pessoa destinatária. Então, caríssimos, dentro desta plenitude ainda existem algumas pessoas que fazem a alquimia e a manipulação com seres da natureza, quer ser, quer seja, seres humanos, animais, manipulando tais energias para atrair ainda mais a força magnética e vital para potencializar a maldade que está sendo enviada para outra pessoa. Caríssimos, o quanto a oração é de grande valia para amplificar a sua reverberação frequencial, mas não aquela oração que você faz de forma automática, não aquela oração que você faz o Pai Nosso, o Ave Maria, sem prestar atenção nem o que você está falando, sem prestar atenção sequer ao que você está dizendo e rogando, sem prestar atenção até mesmo no círculo envoltório que está naquele recinto para que você faça aquela oração e sinta todas as vibrações. Se você for fazer uma caminhada, caríssimos, uma atividade física, vá e retorne em oração, aproveite aquele momento para entrar em oração, para vibrar, se você está indo para o seu trabalho, se você está se deslocando em quaisquer meios de transporte, utilize aquele momento para estar efetuando bons pensamentos, ouvindo boas vibrações, palavras edificantes para auxiliar para quando você chegar no trabalho e consequentemente estiver diante de adversidades energéticas, diante do formato heterogêneo das pessoas, na complexidade do ato de estar humano, que você tenha a sabedoria divina para você transitar tranquilamente. Assim como ao você ir para uma reunião familiar, ao você pensar que você está solitário, solitário em sua casa, não existe melhor companhia que a sua própria companhia. você é a melhor companhia que você poderia ter para você e muitas vezes empreende planos de fuga para não ficar com você. Por que o silêncio te atormenta? Por que estar com você te atormenta? Por que simplesmente prestar atenção nas suas manias, nos seus hábitos, na sua frequência de agir e ser e prestar atenção nos seus pensamentos de causa, angústia, sofrimento e tristeza? Caríssimos, a primeira melhor companhia é a sua, é você. O seu primeiro obsessor, você. Ao mesmo tempo em que você pode acessar a luz, você pode observar e acessar as suas sombras ao mesmo tempo. Em questões de frações de segundos, a sua mente rompe a estruturação da sua consciência e te leva para a escuridão, para o caos, para o grande vácuo existencial, como se um grande vazio acometesse o seu ser e como se Deus deixasse de existir e todas as pessoas que você ama e todas as pessoas que te amam, caríssimos, afirmam a você em plenitude. A cada hora existem cinco pessoas que estão pensando e vibrando positivamente para você. A cada hora existem pessoas que te amam, que te admiram e que talvez você não saiba que vibra positivamente para você. A cada hora o dia compreende vinte e quatro horas. Multiplique cinco no mínimo por vinte e quatro e você terá um número de pessoas que pensaram em você amorosamente. Então, caríssimo, se algum dia você pensou, caríssimo ou caríssima, se você pensou que você estava sozinho ou sozinha, se você algum dia permitiu que a solidão invadisse o seu peito como se um grande vazio, um grande abismo abrisse diante de você e planos de fugas diários você empreendia a partir desse momento. Tenha certeza que uma dessas pessoas que uma dessas pessoas que a cada hora está vibrando amorosamente por você sou eu. Eu, diante da minha plenitude, nas minhas visitas domiciliares, vibro por você. e se não houvesse cinco pessoas, se existisse apenas uma pessoa, tenha certeza, eu vibro por você. Se dentro das vinte e quatro horas, se aquela minha uma hora que estou vibrando contigo valesse, tenha certeza que por uma hora você foi amado e amada de uma maneira ágape, de uma maneira crística, de uma maneira da cristandade que está estabelecida. Com isso, caríssimo, coloco a minha frequência na sua ferida, em seu coração. Se porventura algum dia você pensou que estava só, se algum dia você pensava que nada na sua vida valia a pena, e digo a você, você é muito importante para o plano divino deste planeta. Não é à toa, não é em vão que você está encarnado e encarnada neste exato momento. Se talvez em algum dia você se sentiu inútil nas habilidades desta vida encarnatória, caríssimo, eu afirmo para você, você é muito útil, você é um farol a iluminar muitas vidas, muitas pessoas te admiram, você é referência para muitas pessoas. O seu sorriso nos lábios irradia e contagia como remédios enviados para muitas pessoas. Há quanto tempo você não sorrir com a espontaneidade do coração? coloco neste momento vários medicamentos em todas as suas feridas na plenitude da certeza de que ao menos uma hora ao longo do seu dia você é amada amado de maneira ágape, de maneira na plenitude do ser, de um ser que se plasma como um preto velho e assim emana as melhores vibrações para você como se estivesse sussurrando em seu ouvido dizendo caríssimo caríssima bom ânimo bom ânimo levante-se dessa cama vista a sua melhor roupa e siga a sua jornada distribuindo o bem distribuindo flores semente de flores por onde você caminhar nada melhor do que a plenitude do ser que está nesta experiência encarnatória de se portar como um jardineiro uma jardineira distribuindo sementes por onde passa talvez você não usufrua dessas flores que nascerão talvez você nem coma e experimente esses frutos que frutificarão das árvores que sairão dos seus das suas sementes mas outras pessoas que seguirão por este caminho que você cruzou que você passou que você deixou o seu registro agradecerão pelas flores pelos frutos que você deixou pelos sorrisos que você deixou na memória Música Música